Camarim do Nova Consciência Maristela Greenberg Depois da sua Brilhante apresentação Parabéns aí pra Maristela Parabéns Maristela, você foi ótimo Me reposte Socorro Esconde a mão pra aparecer calma Três lives aqui pra você Maristela Foi a primeira vez Foi a primeira vez, você sabe que a gente nunca esquece E as vezes é dramático, né amor Pois é, vida Só não filma a mão pra não mostrarem o quanto Qual o problema? A palestra não foi falando de humanização Você pode ter minha vontade Você não é deusa nenhuma Você é um ser humano maravilhoso Altamente humanizado Não, são meus amigos Eles têm que me amam, amor Você acreditaria nisso? Eu tô dizendo que eu tô nervosa Maristela Não, psicológico também, amor Mas já transcendeu esse contexto Me diz uma coisa O que que pra você foi poder ter a oportunidade de falar sobre esse assunto Que é o que você faz todos os dias Pra uma plateia desse porte que teve nesse evento E tendo essa transmissão divulgada na internet Ter esse alcance todo Eu acho que tudo começa Pela oportunidade e acima de tudo pela responsabilidade Que um certo Alexander Lecletier e Dona Iris Medeiros Dona Iris Pois é, os dois me delegaram uma responsabilidade absurda E a oportunidade veio com essa responsabilidade E a bênção veio com essa oportunidade De eu me enriquecer e talvez de eu transmitir um pouco dessa verdade Para as pessoas que talvez não tivessem tão claro Como realmente se passa Essa desumanização Porque é exatamente isso, gente É a desumanização Eu acho que eu sou uma pessoa afortunada De poder De ter a oportunidade De tentar esclarecer a alguém Meu lindo Você não viu meu mico? É um mito? Mico Mito não, o mito quase estava impactando lá na frente Não é, que isso Ela já parece assim mesmo A gente tudo meio bobo da ponte Enfim, é isso Eu acho que é uma grande honra Em qualquer que seja essa pessoa Sobre qualquer que seja o assunto Ter a oportunidade de falar daquilo que acredita De tentar inserir ou simplesmente mostrar a sua verdade para alguém Tantos morrem se tem a oportunidade de mostrar uma parte Da sua verdade e eu ter essa oportunidade Eu acho que independente do que quer que seja É sempre um tesouro É um tesouro que eu pretendo dar o máximo valor possível Eu espero que a próxima vez que eu passe por esse pré-coma Seja um assunto mais ameno Seja as conquistas que a gente pretende ter E você, senhor Alexander, sabe muito bem de quais projetos falo Que possamos celebrar o andamento disso Gente, vem cá, jura por Deus que vocês vão ficar assim Vamos com uma conversinha com você Para te deixar mais relaxada e eu ligar o flash Eu estou me sentindo muito mais amada agora É porque assim, o teu trabalho é interessante Porque você trabalha no escuro Praticamente você tem que se invisibilizar Para depois poder dar visibilidade O que está acontecendo ali Sim, aí vocês me colocam Estas câmeras na minha cara Eu que estou super adaptada ao meu anonimato singelo E dizem que me amam Estou aqui com as mãos expandidas É só o Brasil, Pernando, não é demais Ah, obrigada, Amore Isso é... Poxa, é reconfortante Eu quero um cigarro Olha o pé Quero, Amore Meu bem, tem um mais forte Eu não fumo Meu bem, eu posso fumar o máximo de uma vez? Eu não tenho, eu só tenho uma boca Porque foi um exercício Tá, tá transmitindo, tá transmitindo Ah, sim Deixa eu ver